Uma prova do Campeonato Nacional de Ralis e foi para a estrada hoje de manhã em Albufeira. Alinharam 52 pilotos na vigésima edição da prova. A primeira secção ligava a vila de Albufeira a Silves. O número 1, Carlos Bica, partiu às 9 da manhã. Joaquim Santos ali a admirar o seu lance. Quem sabe poderá ser um dos compradores para o carro de Carlos Bica, já que o piloto de Almada e bicampeão nacional vai adquirir o novo Delta de 16 válvulas para a próxima temporada. Carlos Bica para a estrada com o Fernando Prata, eles que já tinham garantido o título antes desta prova. Aqui o ídolo local, Inverno Amaral. O piloto de ponta da equipe Renault Galp, que trouxe 4 carros aqui ao Rally do Algarve. Joaquim Santos e Miguel Oliveira, no Ford Sierra Cosworth de Diabolique Motorsport. O principal piloto estrangeiro era Saeed Al-Ashri, do Quatar, acompanhado por Steve Bond. Logo pela manhã, Bica consegue ganhar a terceira e a quinta classificativa. O seu lance a Delta 4 WD. Chegou a Silves na frente do Rally, mas com Joaquim Santos muito de perto e Asri também a andar muito depressa. Santos consegue ganhar a primeira e a segunda classificativas ainda nesta primeira secção. Joaquim Santos e Miguel Oliveira prometeram andar bem depressa aqui no Rally do Algarve. E de facto estão a fazê-lo. E aqui temos a condição espetacular do Homem da Arábia. Chamado Homem das Arábias, que veio aqui ao Algarve mostrar que por aquele terreno também se sabe andar bem depressa. Inverno Amaral e Joaquim Neto, Renault 11 Turbo. Inverno Amaral não conseguiu ainda ganhar nenhuma classificativa. Nesta parte da manhã, a primeira classificativa foi feita com um bom tempo, um ótimo sol. Pouco depois, na segunda classificativa, a chuva já marcou presença. Carlos Carvalho, comandante do Grupo N e a principal surpresa deste Rally do Algarve. António Coutinho, ainda com o Toyota Celica em fase de desenvolvimento. O outro Celica prometido é quase como um Dom Sebastião. Nunca mais aparece, desde o Rally Salpete que a Toyota dizia que o carro estava quase a chegar. Como no ano passado, Fernando Ramos guiou também um Renault 11 Turbo Oficial. Ele andou bastante bem, embora não esteja bem adaptado ao carro. Fez uma boa prova até ao final da primeira etapa. E Bento Amaral que voltou ao volante do seu velho amor, o carro com que correu o ano passado. E que venceu este Rally na época passada. Bento Amaral, aqui na primeira classificativa. E outro dos Algarvios que tem andado muito bem no Nacional de Rallys é António Fernandes. Também em Renault 11 Turbo, mas do Grupo de Produção. Fernandes prometeu andar bem depressa no Algarve. De facto, assim tentou fazer, já que teve alguns azares nesta parte inicial do Rally. E José Miguel Ricardo Caldeira, um dos atuais campeões nacionais de Rallys para o Grupo de Produção. Eles chegaram já aqui ao Rally do Algarve, assim como Carlos Bica, com o título nas mãos. Portanto, não precisavam de arriscar nada. Estavam a fazer este Rally simplesmente para se divertir. Carlos Bica, de novo, aqui na terceira classificativa. Quando a chuva começou a fazer-se sentir. E de que maneira? Porque caiu uma grande chovada a partir do terceiro concorrente. E a estrada tornou-se bastante iluminada. Carlos Bica e Fernandes de Prata, a abrir a estrada. Eles ganharam esta classificativa, a terceira classificativa. Que trouxe águas frias com 7,6 quilômetros. Joaquim Santos sentiu um pouco o piso alameado. E por isso, conforme se vê na imagem, não conseguia pôr a tração. E a potência do seu Ford Sierra Cosworth na estrada. Grande dificuldade tinha também o Saed Al-Ajari, com o seu Ford Sierra Cosworth de grupo A. A tração total tinha grande vantagem em certos troços. Como era o caso aqui de Águas Frias. Inverno Amaral e Joaquim Neto, ainda na 4ª posição. Realmente o Renault 11 Turbo de Inverno Amaral já está um pouco cansado. e muito aquém das performances das máquinas com quem Inverno Amaral compete. A C70 está acamada. E aqui, o primeiro do grupo M. Carlos Carvalho, como eu disse há pouco, uma revelação neste Rally do Algarve. Por outro, que não é muito assíduo aos Rallys do Campeonato, nem, tampouco, aos lugares da frente. Tem um carro bem preparado, um lance Adelta Integral de produção. Está a andar bastante bem. Mesmo à frente de António Coutinho. António Coutinho, que continua a ser acompanhado por Cândido Júnior, um Toyota oficial da Salvador Caetano. Uma tração total, mas aqui falta talvez um pouco de potência no motor. Carro desenvolvido em Portugal. Faltam muitas peças de fábrica para este carro ser verdadeiramente competitivo. Ao nível dos que andam a disputar o Campeonato do Mundo. E de novo, Fernando Ramos, com um dos quatro Renaults oficiais que vieram aqui ao Rally do Algarve. Fernando Ramos andou sempre perto de António Coutinho, na sétima posição. A seguir andava Bento Amaral, mas Bento Amaral sentiu vários problemas de caixa durante esta parte inicial do Rally. Ele só dispunha de segunda e quarta velocidade, o que é um pouco difícil de manter o carro competitivo, ou manter o carro a andar de pressa, principalmente com o piso como estava nesta primeira secção. António Fernandes era o segundo do grupo de produção, a andar bastante bem. O outro conhece muito bem as classificativas, treinou muitíssimo bem. José Miguel, a fechar o lote dos dez primeiros, antes do final da secção. Aqui numa altura em que a chuva marcou a presença forte. José Miguel e Ricardo Caldeira foram-se a ramposa, terceiros da produção. Portanto, logo na primeira classificativa da tarde, barragem de São Marcos, com 18,6 quilómetros, Joaquim Santos passa para o comando do Rally. Joaquim Santos a atacar fortíssimo, conforme podemos ver nas imagens. Ele, que estava somente a nove segundos de Carlos Bica, conseguiu fazer um bom ataque e passar para a frente. O mesmo aconteceu com Alastri, que atacou forte, e logo no primeiro troço da tarde, empatou com Carlos Bica. Portanto, ganhando dez segundos a Bica, ficou exatamente na segunda posição, exéguo com o piloto do básico. Depois devia de ser a luta entre Asheri e Joaquim Santos. Dois de Força e Erra, com a azor de grupo A, animarem bastante este rally. O público marcou presença forte em algumas zonas do rally. Ainda bem, porque realmente é um rally que merece ser visto. Embora não esteja nenhum título ainda em causa, os pilotos estão mais descontraídos e não têm problemas em atacar forte. Carlos Bica, aqui em terceiro, tinha caído já para a terceira posição. E, a partir daí, nunca mais voltou a vencer nenhum troço. Em quarto, em Inverno Amaral e Joaquim Neto. Assim se mantiveram durante a segunda secção da prova. A segunda secção coligava a cidade de Silvos à praia Senhora da Rocha. António Coutinho, e o primeiro do grupo de produção, Carlos Carvalho, sempre acompanhado por Álvaro Ferreira no lance de alta integral, num andamento muito forte. Eles comandam agora a produção com dois minutos e vinte e quatro de vantagem para João Santos, que dispõe também do lance de alta integral. Azar teve António Fernandes, que nesta segunda secção foi forçado a desistir. José Miguel Leite Faria, que estava em décimo na neutralização, ocupa agora a sétima posição, logo atrás de João Santos. e falámos com o Joaquim Santos um pouco antes do final da etapa. Está a ser difícil neste rali? Um bocado difícil porque temos tido muita lama, agora felizmente parece que a chuva parou, estamos a recuperar neste momento, estamos a exagerar, estamos a andar nos limites, e neste momento estamos à frente, é isto que nos interessa, é tentar liderar o rali, e neste momento estamos a ver que estamos com a hipótese de liderar, e vamos tentar manter a liderança. As classificativas da etapa da manhã são favoráveis ao seu carro? Algumas, tem umas que são razoavelmente boas, ou muito boas pelo meu carro, e outras são bastante más. Eu considero más todas as classificativas que foram muito lentas e de mau piso. Portanto, como é mais ou menos equilibrado o mau piso e o bom piso, estou convencido que poderei continuar a lutar pela possível vitória. O Rally do Algarve teve algumas alterações, o que é que acha dessas alterações? Acho que foram bastante benéficas, uma vez que as classificativas são mais rápidas do que era habitual no Rally do Algarve, e como tal, eu acho que é bastante mais agradável para os pilotos, eu pessoalmente gosto bastante mais das classificativas rápidas do Colentas, não pelo facto de ter um carro que só se adapta bem em zonas rápidas ao asfalto, mas considero que dá muito mais interesse à condução, e mesmo até para o público, considero que torna, portanto, muito mais espetaculares os slides em zonas rápidas do que em zonas lentes. Joaquim Santos e Miguel Oliveira terminaram a primeira etapa no comando. A três segundos estava Saed Al-Achari, Carlos Bica era terceiro, a 1 minuto 07. Inverno Amaral ocupava a quarta posição a 2'52. Carlos Carvalho, primeiro do grupo de produção, é quinto, a 6 minutos e 24. João Santos é o sexto, a 2'24 de Carlos Carvalho, no grupo de produção, e a seguir vem José Miguel, Fernando Ramos, José Moreno, de Rally, a contato. a 3'23 de Carlos Carvalho, a 3'23 de Carlos Carvalho, a 2'23 de Carlos Carvalho,